A Confederação da Indústria e Pecuária do Brasil desenvolve um estudo para a aplicação de direitos anti-dupping contra a Argentina com o objetivo de proteger o setor lácteo nacional. A informação é do diretor técnico da Confederação, Bruno Lucchi, que participou de uma reunião da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA em Brasília para discutir medidas adotadas pelas federações estaduais para mitigar os efeitos das importações de leite. A CNA informou no comunicado que tem incentivado os estados a se mobilizarem junto com outras entidades do setor contra o aumento do volume de importação de leite subsidiado, principalmente da Argentina. Durante a reunião, o assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, Guilherme de Souza, ele falou sobre o mapeamento do tema nos estados e apresentou o resultado das importações de leite em pó no primeiro trimestre. As projeções até a quarta semana de março indicam a internalização de 163 milhões de litros, o volume ainda elevado, mas o resultado apresenta uma queda de 9,5% em relação a fevereiro e de 19% se comparado com o mesmo volume de março do ano passado.